Fala Carlão, PMA Brasil 2019, o pessoal é o seguinte, a prateleira de cima desse setor de frutas, legumes, verduras e flores está presente aqui. E aqui do meu lado agora tem o cidadão que apareceu em todos os vídeos aí sublinarmente, porque olha só, o crachá está escrito assim, da colheita. Pensa num caboclo competente, aí se mostra, nós estamos aqui na da colheita, o Nivaldo, Nivaldo, você está bom? Graças a Deus, Carlão, e agora melhor, sabendo que todo mundo está nos levando num lugar especial, perto do coração, olha lá. O pessoal do canal rural vai pedir explicação disso lá, viu? Você se vira com ele lá depois, viu? Mas nós vamos dar explicação hoje, fica tranquilo. O Nivaldo, deixa eu te falar o seguinte, o que é essa empresa da colheita? Porque eu olhando de fora, eu achei que você, eu vi aqui umas frutas bonitas, eu falei, olha, esse cara produz umas frutas legais para burro. Mas o negócio é o seguinte, você já parou para pensar que não existe, você está comendo aí sua maçã, está assistindo esse vídeo aí, comendo qualquer coisa na sua casa. Acontece o seguinte, teve alguém que trabalhou para botar essa fruta aí. E o Nivaldo Oliveira, a empresa dele, faz isso, faz sabe o que? Embalagem. Mas eu acho que é até mais um pouco, não é só embalagem, eu queria que ele mesmo explicasse. Querido, a bola é com você, viu? Marca, bola na marca do pênalti, explica aí. Opa, agora é a minha vez. É, ué. Nós somos uma empresa de origem catarinense, né? Os proprietários foram fundadores da Fundição Tupi, que na década de 60 trouxeram também a tecnologia do plástico. E foram, e eles produzem o isopor. Nós somos produtores dessa resina. No nosso negócio, essa resina é aplicada em acondicionamento térmico. Daí, a aplicação para frutas, legumes e verduras. Aonde nós propomos uma tecnologia de pós-colheita. A embalagem tem um papel importante. E você disse bem, ao ir ao mercado, os nossos produtores usam a comunicação da embalagem para levar para um nicho ou levar para mercados mais distantes os seus produtos. Não é a primeira pessoa que nos pergunta, vocês são produtores, porque eu adoro a qualidade do produto de vocês. Eu digo, não, é que você já identifica com a nossa embalagem que ela tem um posicionamento de qualidade e isso comunica ao mercado. É essa tecnologia de pós-colheita que nós estamos trazendo para o Brasil e assim como os nossos produtores já tem toda uma técnica de cultivo, de manejo. Agora nós queremos trazer a discussão sobre as tecnologias do pós-colheita também. O negócio é o seguinte, quer dizer, o cara já produziu, demorou barbaridade, 3, 4, 5 meses, às vezes um ano. Só colhe uma vez por ano e na hora de vender tem que entregar um produto bonito. Ele tem que se vestir como se vai para a festa de fim de ano, tá certo? O produtor tem que se vestir aqui como se vai a festa da pradoeira da cidade, tá certo? Ele bota a melhor roupa dele e ele vai. Ele não vai de qualquer jeito. Pois é, e olha só isso aqui, gente. Aqui tem inovação, é a marca registrada. O que a gente tem aqui nesse... Para mim isso aqui, olha que copinho chique, gente. Não dá vontade de comer? Você enxerga o produto, você olha para o lado de fora, tem a marca aqui. Espetáculo isso aqui, explica direito isso aqui. Isso aqui tem dois conceitos. Do, da proteção e acondicionamento e do pocionamento. Agora, esse aqui é um snack healthy, saudável. Então, você agora tem um produto... Você vai estar comendo. É, pocionado, uma poção com duas tecnologias. A tecnologia da proteção e acondicionamento e aqui um copo que vai pocionar e vai colocar isso no novo mercado. Por exemplo, que tal você ir ao cinema e levar o seu snack de tomate? Gente, é brincadeira, né, gente? Ô, cara, olha isso aí, gente. Você vai no cinema, em vez de comer aquela coisa gordurosa e tal, você vai no cinema e o cara cria uma embalagem que você leva a embalagenzinha e você vai no cinema e come tomate. Ô, Matheus, olha só esse pó de comer tomate, gente. Esse é um fala-carnão com plateia. Eu adoro fala-carnão com plateia. Fala-carnão mesmo. Fala-carnão, e aqui você sai saudável. Esse é o conceito. Nival, deixa eu te falar. Já deve ter falado que você é um craque. Eu vou falar uma coisa pra você. Se eu tivesse um executivo que nem você, primeira providência, eu tinha que dar 50% das ações pra você, porque você nunca ir embora de lá, viu? É verdade, é. Então você precisa ligar pro meu incidente. Querido, olha só. E olha isso aqui. O que é estranho aqui, ó? Esse aqui é uma embalagem pra exportação, aonde o mercado francês pede uma embalagem de manga... Bota aqui no alto pra eles verem aqui, senão... Aí. Uma embalagem com tampa. Ah, é? Isso faz com que a inovação possibilite você usar materiais diferentes. Ah, entendi. Você vai entender o problema do cliente e você vai buscar os parceiros tecnológicos pra encontrar a melhor solução pro teu cliente. Pega essa caixa aí, vamos ver se você consegue. Vou observar o mesmo. Ah, ó. Aí, gente. Aí, rapaz. Levanta mais. Levanta a caixa. Aqui é exercício. O Fala Cairlão também é ginástica. Assim, né, gente? Aqui, ó. Nossa. Olha que beleza. Você vê, aqui é um posicionamento de produto. Aonde você tem... Dá vontade de comer, né? Essa aqui é o primeiro sentido que você desperta é da visão. Depois você vai pro paladar. Depois você vai pra o olfato. Mas... Aquilo que a minha mãe falava que eu comia com os olhos, não é verdade? Isso. E você ficou um tempo fazendo isso. Não sei porque você deixou de fazer. É, ó. Eu como com os olhos. Olha lá. Rapaz do céu, que beleza. Ao apresentar um produto com essa qualidade, você dá para o cliente uma confiança que ele não precisa escolher. Não, aí... Por quê? Porque você sabe que um dos grandes problemas na nossa cultura é que as pessoas querem pegar um produto pra escolher. É, isso mesmo. Esse produto aqui já está escolhido. Você não precisa de ficar parpando, né? Não. E um outro aspecto muito importante. Isso aqui foi feito numa escolha de padrão. E isso dá para o teu cliente uma certeza de que você está oferecendo o melhor pra ele. Maravilha. Ó, deixa eu te falar. A gente podia conversar aqui mais umas 5 horas, mas acontece o seguinte. O Cairo está com uma fome danada. Nós nem almoçamos ainda. E nós vamos ter que encerrar esse papo. Olha só as embalagens, gente. É só embalagens bonitas. Essa embalagem aqui possibilita ao nosso cliente apresentar variedades. Hoje você pode levar 4 variedades diferentes. E presentear pessoas agora. Agora o presente vai ter um outro aspecto. Esse aqui é um presente lindo, olha lá, saudável. Você pode levar pra festa isso aqui, um kit presente. Maravilha. Você é um craque, viu? Grande vendedor, o Nivaldo Oliveira. Obrigado, viu, Nivaldo? Obrigado a você, Carlão. Muito obrigado. Esse é um falacarlão especialíssimo. Realmente muito boa essa feira aqui. E agora esse falacarlão vai encerrar porque... Ó, tô cansado, viu, rapaz? Cansou. Cansei. Mas é bom demais isso aqui, hein? Que bom. Mas você tá cansado, mas você... Que vinheta. Eu só tô satisfeito. Tô feliz, tô feliz com a barbaridade, viu? É um cansaço com satisfação. Falei aqui com o Nivaldo Oliveira. Esse pernambucano, né? Você é pernambucano, hein? Pernambucano. O homem pernambucano já morou em Boa Viagem, hoje mora em Santa Catarina. Você vê que escolher lugar pra morar é com ele mesmo. Obrigado, viu, querido? Obrigado a você pela oportunidade, Carlão. É isso aí. Fala, Carlão. Fala, Carlão. E esse falacarlão direto aqui do PMA São Paulo 2019. A gente vai ficando por aqui. Obrigado.